Música Fala galera do Youtube, vamos aproveitar aí pra gente bater um papo nesse último momento aqui no canal ClaytonFuserTB Música Pessoal é o seguinte, nós sabemos que estamos num período eleitoral, é isso Todo mundo quer fazer de tudo pra poder garantir o seu voto, garantir a sua reeleição E até mesmo aprovar projetos que estavam caducando há muito tempo Projetos de lei que a população clama há muito tempo Implora, chega a implorar Porque não se vê mais, não se aguenta mais Tamanha injustiça no Brasil E se tratando das leis Leis que prejudicam o inocente E favorece a bandidagem Mas hoje No cenário político brasileiro Houve aí uma votação De um projeto de lei do capitão De Rit Que é deputado federal Que foi aí aprovado Tinha sido aprovado pelo Senado Foi aprovado também pela Câmara com algumas alterações E o projeto vai voltar pro Senado Mais uma vez pra votação E que projeto é esse? É um projeto que Acaba com a saídinha temporária de presos É aquela saídinha de Natal Aquela saídinha de feriado Aquela saídinha por... Acho que vai estar incluso também o bom comportamento, né? Ela foi aprovada hoje por 311 votos favoráveis E sabe quem votou contra? PT e PSB Eles votaram contra O fim das saídinhas temporárias É... Aonde o preso ele vai Sai pra poder passar o Natal O Ano Novo E ele volta Volta é uma pitomba Volta nada Ele volta a praticar crime Volta A cometer delitos E volta A fazer Mais vítimas Mas isso aí Para os olhos Do... Dos direitos humanos Ou posso dizer O direito dos humanos É um espetáculo midiático O direito deles Tem que ser garantido É garantido o direito deles É mesmo Quer dizer então Que A pessoa comete um crime Ela vai presa Ela tem o direito De sair o Natal E o Ano Novo Mas no final Acaba não voltando E cometendo crimes E vocês aí Dos direitos Dos manos Achando ruim Queria fazer uma pergunta Para esse pessoal O seguinte Quais foram as famílias Vítimas Desses meninozinhos aí Que saíram Essas ONGs Foram visitar Nenhuma? É isso mesmo né Nenhuma O pessoal dos direitos humanos Eu vou mostrar um negocinho Para vocês aqui Bem interessante Será que alguém dos direitos humanos Foi conversar Com este senhor aqui Eu vou colocar aqui Na entrevista dele Algum dos Dos direitos dos manos Conversou com este senhor A principal lembrança Que você vai ter da Bárbara Dela alegre Só quero ter Dela feliz Dela brincando A menina dócil Que ela é Eu não quero ter Lembrança de estar Enterrando Infelizmente Vai ter na memória Mas Eu vou gravar Primeira a principal Ela alegre Ela sorrindo Ela virando para mim Falando Pai eu te amo Igual que ela falou No domingo Antes de sair de casa O que vocês querem Para esse monstro Justiça O lugar de justiça Que é a que encontra ele Rogério Para finalizar Para finalizar A gente teve a informação De que a funerária Está bancando Todo esse trâmite É um gesto que conforta Vocês? Sim Sim com certeza Agradecer muito Fábio da funerária Que eles Prestaram todo o apoio Para a gente aqui É um gesto bacana Tem muita gente Pessoal Que postaram Filmaram Estão nas redes sociais Desde o começo Agradecer a todo mundo Se você fosse mandar Um recado Para esse monstro O que você falaria? Você vai pagar Por tudo A justiça De Deus é maior A justiça De Deus é maior Este senhor Que vocês estão vendo Na tela Aos créditos Para o Portal Tempo Que fez essa entrevista Juntamente com as Equipes de jornalismo De Minas Gerais É o pai É o pai da Bárbara Uma menina De 10 anos 10 anos Que foi na padaria Comprar pão E não voltou mais Foi vítima Vítima Dessa turminha Que estão defendendo Que os direitos Dos humanos Defende De que Tais partidos E tais políticos Defendem Algum deles Foi fazer uma visita A essa família Algum deles Foi prestar Solidariedade A família Nem que seja Uma conversa Uma Ofereceu Amparo Mas para indivíduo Que comete crime Tem advogado Tem audiência De custódia Tem Pergunta se comer Uma bolachinha Com Um suquinho De maracujá As custas Do povo Dos cofres públicos E esse pai E a mãe A vida deles Acabou A vida deles Acabou O bem mais precioso Que eles tinham Se foi E o covarde Supostamente o covarde Tirou a própria vida Ou Tiraram a vida dele Mas não se sabe A polícia ainda está Investigando Mas Enquanto tiver Enquanto tiver Defensores De bandidos Transvestidos De terno e gravata Sentado Numa cadeira No intuito De Defender Os mesmos A justiça do Brasil Não vai para Canto nenhum A minha indignação É essa Levaram Anos e anos Para somente Hoje Hoje Em período Eleitoral Aprovar Essa lei Por que Por que Que não colocaram Isso na mesa Antes Por que Que não colocaram Isso na pauta Antes Vocês gostam De fazer O povo Brasileiro De idiota né Querem fazer O povo Brasileiro Realmente De imbecil Sabe por que Sabe por que Porque eles Acostumam A somente Votar Projetos Para defender Eles mesmos Não é outra Coisa Não é outra coisa Não é para Defender Eles mesmos Eles se livrarem Da cadeia Se livrarem Dos crimes Eles querem Estar de bem Com o povo Né Aí Quer fazer Ali uma Mediazinha Mas Esse H A gente Não come Não Viu Esse H A gente Não come Não PT PSDB Seus Candidatos Ó Só Trouxa Mesmo Para votar Em vocês Porque Este Daqui Não voto Em vocês Nem Amarrado E quem Tiver Aliado A eles Eu também Eu não quero Nem Conversa Que Deus Em Cristo Abençoe Os nossos Sentimentos E a nossa Solidariedade A família Dessa criança De Ribeirão Das Neves Minas Gerais Parece que Onde aconteceu O ocorrido Que repercutiu E que não Venha ser esquecido Como outros Casos já Aconteceram E caíram No esquecimento Que venha Realmente Se fazer Leis Que venham Punir Mas que venham Punir De fato Cabras Sem vergonhas Que venham Fazer Tais Atrocidades Esse É O meu Recado De hoje Muito obrigado A todos Valeu galera Fui Tais